Fala Fogão! Finalizada a quarta rodada do Campeonato Brasileiro para o Botafogo. Vitória muito importante em cima do Atlético Mineiro no Nilton Santos. 2x1, que vale muito, mais do que 3 pontos, vale a confiança do grupo de jogadores. Principalmente numa rodada que o Paulo Autuori fez uma aposta de alto risco, pegando toda a torcida botafoguense de surpresa. Para início de conversa, tem a questão do Ronda ter sido preservado. Só aí a gente já ficou ressabiado. E quando veio a escalação, então, todo botafoguense ficou com aquela pulga atrás da orelha. Na verdade, era muito mais do que uma pulga, né? A gente ficou realmente preocupado porque o Paulo Autuori, em bom português, operou o time do Botafogo. Aquela questão que ele defende de um time em construção, ele colocou por terra totalmente, tirou Ronda, Nazário e Caio Alexandre de uma só tacada, mudou todo o time, dois centravantes, enfim. Algo totalmente inesperado que, com certeza, nem o próprio Sampaoli poderia esperar. Teria sido essa uma jogada calculada do Paulo Autuori? Sabe-se lá, né? Enfim, deu certo, mas nem tudo são flores no desempenho do Botafogo. O primeiro ponto que eu quero destacar é esse 4-4-2, que começa a se desenhar como o esquema principal do time alvinegro. Se a gente pegar o esquema 4-4-2, para que ele possa funcionar defensivamente falando, as duas linhas de 4, tanto a linha defensiva quanto a linha de meio de campo, tem que jogar de forma muito compactada, para que você possa reduzir o espaço entre as linhas. Quando você não consegue fazer essa compactação, os jogadores que caem entre as linhas facilitam a tabela e a triangulação do time adversário. E o time do Galo teve muito espaço, mas muito espaço mesmo, para entrar na nossa zaga. Principalmente explorando a nossa lateral direita. Barrandegui ali perdeu o duelo feio com o Keno durante toda a partida. Mas, para a nossa sorte, o Galo não estava num dia muito inspirado em termos de finalização. Foram várias finalizações, papo de 25, 30 finalizações de repente. Mas a maioria, eu diria 95%, sem qualquer perigo. E aquelas que tiveram perigo, o Gatito fez uma ótima intervenção. O goleiro, inclusive, que merece todos os elogios. Já virou tão comum o Gatito fazer excelentes partidas, que a gente meio que já se acostumou com isso, né? Ainda bem, porque Gatito andou tendo algumas falhas aí no ano passado. Esse ano, parece que a coisa está bem diferente. O goleiro está seguro, fazendo ótimos jogos e garantindo a pontuação que o Botafogo tanto necessita. Agora, me chama a atenção um detalhe aqui muito importante. Nesse esquema 4-4-2, estava claro que o Botafogo queria jogar no contra-ataque. E o Botafogo só tinha, na verdade, uma única jogada. Que eu confesso a vocês, não sei como o Sampaoli não se atentou a isso. A única jogada que o Botafogo tinha no jogo inteiro, era fazer a saída rápida pela lateral, porque a gente tinha no primeiro tempo dois centro-avantes. E no segundo tempo, mesmo sem os dois centro-avantes, tínhamos lá na frente o Matheus Babi, que já se mostrou um jogador que sabe fazer muito bem a proteção. O jogador consegue fazer o pivô, consegue dar aquela casquinha pelo alto. Enfim, é um jogador que vai se mostrar extremamente útil para o Botafogo nesse campeonato brasileiro. Não à toa, ele participou muito bem da jogada do segundo gol e em outros momentos de perigo do ataque do Botafogo. Ataque do Botafogo, que por sinal, vale fazer um elogio aqui. Os contra-ataques, em sua grande maioria, quando a troca de passes saía, eles encaixavam. A gente conseguia chegar muito rápido na área do Atlético Mineiro, que conforme eu disse no vídeo análise pré-jogo, dá muitos espaços na sua defesa quando sai para o ataque. Por quê? Porque o Atlético Mineiro, conforme a gente bem viu na partida, ataca com 5, 6, até 7 jogadores, dependendo da circunstância. Conclusão, como eles entram muito na área do adversário, lá atrás fica desprotegido. E foi essa a estratégia adotada pelo Paulo Autuori. Eu confesso a vocês que quando eu vi o nosso meio de campo com Guilherme Santos e Luiz Otávio, fiquei muito preocupado. Afinal de contas, primeiro o Guilherme Santos foi contratado para ser lateral. Depois ele passou a ser improvisado na ponta esquerda. Depois contra o Red Bull Bragantino, entrou de ponta direita inicialmente, e agora jogou de volante. Enfim, o cara é polivalente aí, o Paulo Autuori está usando ele como coringa, e dessa vez ele fez ali a cabeça de área. O time do Botafogo, de modo geral, não fez lá um jogo defensivamente falando muito bom. Melhorou no segundo tempo, quando o Paulo Autuori fez aquela mudança de tirar o Pedro Raul, que perdeu um gol feito na primeira etapa, jogada de treino aquela ali, né Fogão? Vamos combinar que é 2 contra 1, no contra-ataque, jogada que você treina, rola para o lado e chega batendo. E o nosso centroavante, infelizmente, continua na sua seca de gols. Já o Luiz Henrique, que vinha oscilando, fez uma partidaça. O garoto que perdeu um gol logo no começo, em boa jogada, na verdade, excelente jogada do Luiz Fernando. Eu, que sou um crítico do Luiz Fernando, sempre falo aqui no canal, que a cada 10 tentativas ele erra 8 e acerta 2. Nesse começo de partida, nessa arrancada que ele deu pela direita, foi levando, 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 ninguém incomodou. No fim, ele fez um ótimo cruzamento para o Luiz Henrique, que chegou batendo certinho, mas o Rafael fez uma excelente defesa. Tem que tirar o chapéu realmente, porque aquela defesa ali não é qualquer goleiro que faz. E ele fez uma excelente intervenção logo no começo da partida. Ainda no primeiro tempo, teve a jogada do gol muito bem construída pelos nossos dois extremos. O Luiz Henrique fazendo aquele drible ali, levando para o fundo. E uma boa finalização, que o Rafael, mais uma vez, fez uma excelente intervenção. Mas o Luiz Fernando teve a perspicácia de se posicionar dentro da área. Geralmente, ele erra nisso. Ele não entra na área quando o outro extremo entra também. Ele fica aberto aqui esperando. Dessa vez, ele teve essa percepção, entrou e aproveitou o rebote. 1x0 o Botafogo nessa bola, uma bela jogada de contra-ataque. Tudo no contra-ataque. O Botafogo nessa partida foi contra-ataque na veia o tempo inteiro. E em relação a isso, não tem problema. Botafogo jogar no contra-ataque não tem nada de mal. O grande X da questão foi o espaço que o Botafogo deu na defesa o tempo inteiro. Os 90 minutos da partida foi com espaço na defesa. O Galo escolheu concentrar todas as suas ações praticamente só pelo lado direito. O Bahandegui teve muito trabalho ali. O Keno levou a melhor em várias ocasiões. Mas o time do Atlético Mineiro não soube explorar essa fragilidade da nossa defesa. Em vários momentos, em vez de levar na linha de fundo, por exemplo, e fazer um cruzamento mais perigoso, o Atlético escolhia fechar a jogada. Isso foi muito comum ao longo do jogo inteiro. Eles chegavam no bico da grande área, em vez de levar na linha de fundo, cortavam para o meio e tentavam fazer ali uma infiltração pelo meio. Só que o meio estava congestionado. No primeiro tempo, nem tanto. No 4-4-2, o time do Botafogo, conforme eu disse, deu muito espaço. As linhas da defesa e do meio de campo não ficavam compactadas. E o Galo poderia ter explorado muito melhor esses espaços que a gente deu. Ainda bem que eles não fizeram isso. Já no segundo tempo, quando o Paulo Altuário colocou o Foster e o Caio Alexandre, ele botou o Botafogo no esquema 4-5-1 na fase defensiva, na fase ofensiva. Eu não chego nem a dizer que é 4-3-3, porque os dois extremos, no caso, eram o Luiz Fernando e o Luiz Henrique no início, depois entrou o Bruno Nazário e o Juan, tá? Mas eles não chegavam a ser atacantes. Eles continuavam sendo meias, que quando a gente tinha posse de bola para sair no contra-ataque, já que a gente nem ficava tocando a bola para lá e para cá, era jogada rápida, aguda, vertical, conforme tem que ser um contra-ataque. Eu comentei isso aqui no pré-jogo, na análise que eu fiz, que o Botafogo tinha que sair de forma muito vertical, bastante aguda, para justamente aproveitar esses espaços que o Atlético Mineiro deixava na sua zaga. E foi isso que o time fez o jogo inteiro. Bola com o Botafogo, lançamento pelas laterais, sai rápido para o ataque para chegar no gol do Rafael. E tanto o Luiz Henrique quanto o Luiz Fernando, como o Bruno Nazário e o Juan, fizeram bem isso. Juan, inclusive, que merece elogios aqui, tá? O jogador que vira e mexe, se atrapalha um pouco, fica ansioso para tomar as decisões dentro de campo, fica meio afobado, né? Dessa vez, não. Na jogada do segundo gol, ele recebe um ótimo passe do Caio Alexandre, um lançamento, na verdade, muito preciso do Caio Alexandre, inverte a jogada lá no Babi e fica o destaque também para o Caio Alexandre. Essa jogada que começou com ele dando esse lançamento para o Juan, terminou com o gol dele, o que mostra que o jogador se projetou. Ele não ficou contente em dar o lançamento. É um ponto muito bacana de se destacar, porque normalmente o que a gente via no time do Botafogo é eu dou a bola e fico parado, protegendo aqui a defesa. Dessa vez, não. Ele lança para o Juan, o Juan tem a calma de dar o corte no jogador, inverte para o Babi, o Babi domina, segura com calma, dá o passe para trás e faz a projeção. Essa projeção, gente, é fundamental. Quando o time do Botafogo não faz isso, ele fica engessado e previsível. Dessa vez, não. Se os jogadores se projetam, se os jogadores aparecem para participar dessa construção bastante aguda, vertical, você tem a possibilidade de chegar em condição de finalização. E a jogada do segundo gol foi exatamente isso. Lançamento do Caio Alexandre, inversão do Juan, toque para trás do Babi, projeção para dentro da área, ele recebe o passe, cruza para o meio. O Caio Alexandre, que veio lá de trás, faz o gol. O sistema defensivo do Galo, sinceramente falando, tem sérios problemas que precisam ser corrigidos. O time do Botafogo, se tivesse um pouco mais de capricho, teria feito mais gols. Pelo menos três no primeiro tempo, o gol que fez, mais as chances do Luiz Henrique e do Pedro Raul. E no segundo tempo, além do gol que fez, ainda teve mais uma oportunidade. Se a gente tivesse aproveitado todas essas chances, teríamos feito nada mais, nada menos, num jogo que a gente pensou que ia ser desastroso, cinco gols. Porque sim, a gente teve essas cinco chances de fazer gol. É impressionante, tá? O jogo que foi praticamente um ataque contra a defesa, o Atlético Mineiro tentando o tempo inteiro, mas sem levar real perigo na maior parte do tempo. 95% do tempo era finalização sem perigo algum para o nosso gol. E o Botafogo, nas espetadas que dava, sempre perigoso. Foi impressionante isso nessa partida. Como o Botafogo conseguiu encaixar contra-ataque chegando com perigo. Isso aí vale para destacar, porque serve como base para futuras partidas que a gente venha precisar utilizar essa proposta de jogo. O adendo que eu faço aqui é em relação ao Pedro Raul. O jogador que tudo bem, tinha ficado afastado, ficou um tempo sem jogar, vem nessa seca aí de gol, mas não pode, de modo algum, perder aquele gol que ele perdeu. Aquilo ali, conforme eu disse, é jogada de treino, tá? Dois contra um, rápido, no contra-ataque, toca para o lado, finaliza e faz o gol. Isso aí é jogada de treino. Quem fez escolinha na vida, sabe do que eu estou falando. E quem gosta de futebol, também sabe do que eu estou falando, mesmo que quando era criança, não tenha feito a escolinha. Esse é o tipo de gol, o tipo de bola, que um centroavante, que está precisando recuperar essa confiança, não pode perder. Agora, sinceramente falando, se tiver que escolher hoje, entre Matheus Babi e Pedro Raul, eu escolho Matheus Babi. Sabe proteger muito a bola, mostrou calma nas jogadas. Não estou dizendo que é um jogador fora de série, longe disso. É um jogador que está mostrando potencial, é jovem, tem lastro para desenvolver. E ele está indo muito bem. Tem dois gols, deu assistência, protege a bola, faz a distribuição. Embora na primeira partida contra o Red Bull Bragantino, ele tenha errado essa distribuição. Fiz até essa crítica aqui no canal a ele. Ele protegia muito bem, mas na hora de distribuir estava errando o passe. Só que agora não. Ele mostrou calma, paciência, enxergou a jogada que tinha que fazer, enxergou mais uma vez o espaço no qual ele tinha que se projetar na jogada do segundo gol. Enfim, se mostra um jogador muito interessante e que vai agregar muito ao plantel do Botafogo. E o Pedro Raul que acorde, tá? Não sei se o Paulo Autuori já vai colocar o jogador no banco de vez em relação ao Matheus Babi. Geralmente o Paulo Autuori dá mais oportunidades e vê se realmente tem que fazer a troca. Agora, que o Matheus Babi está pedindo passagem no lugar do Pedro Raul, isso aí sem sombra de dúvida. Surgiu esse rumor aí do Internacional que o Pedro Raul não perca a concentração dele na busca pela vaga de titular. O Botafogo ganha muito com dois jogadores brigando pela vaga de centroavante ali. No mais é isso, Fogão. O Botafogo fez um jogo defensivamente que assustou bastante a torcida, tá? Se eu tivesse que resumir, seria isso. Um 4-4-2 no primeiro tempo, dando muito espaço entre as linhas, facilitando as tabelas, né? A gente não tomou gol, por sorte, e por conta também da excelente exibição do gatito. E no segundo tempo, um 4-5-1 que virava um 4-3-2-1 ali no contra-ataque, tá? Foram essas as variações táticas que a gente pôde ver, e que é muito interessante a gente poder observar isso. A gente que sempre reclamava do Botafogo jogando sempre naquele 4-2-3-1 engessado, que não levava nada a lugar nenhum, verdade seja dita, hoje a gente está vendo variações táticas, o que mostra que isso certamente está sendo trabalhado ao longo dos dias de treinamento. Muito interessante, alternativa de jogo que vale a pena a gente explorar, só que naturalmente, temos que reduzir esses espaços na nossa defesa, tá? Porque contra um time que de repente esteja bastante inspirado num determinado dia, todos esses espaços que a gente cansou de oferecer ao Atlético Mineiro vão ser aproveitados. Nem sempre a gente vai poder contar com uma boa partida do gatito, né? Pegando tudo que vai com perigo em direção ao nosso gol. Às vezes vai acontecer dele não conseguir pegar. E o Botafogo, para reduzir essas possibilidades, tem que melhorar essa compactação, essa redução dos espaços que a torcida do Botafogo tanto cobra, verdade seja dita. Todo torcedor do Botafogo consegue enxergar o tamanho dos espaços que o nosso time costuma dar. Dessa vez, não deu problema, mas em outras partidas, nem sempre a gente vai levar, né? Essa sorte, vamos dizer assim, nessa parte. Fica aqui o aprendizado, os espaços têm que ser reduzidos, mas os contra-ataques foram excelentes, e isso tem que servir de base para todas as próximas partidas. Sempre que tiver que explorar o contra-ataque, essa partida do Atlético Mineiro eu considero como um modelo a ser aprimorado, claro, sempre pode melhorar, mas foi um excelente modelo de jogo, uma proposta muito interessante, porque o Botafogo deixou o Atlético Mineiro jogar, mas o Botafogo jogou. O Botafogo não se escondeu da partida. Quando tinha a bola, era muito objetivo, muito vertical, em direção ao gol, com o objetivo de levar os três pontos. E foi isso que a gente conseguiu, no fim das contas. A última observação aqui, o gol do Atlético Mineiro no final. Uma leve desatenção ali, o Igor Rabelo, o zagueiro, foi para a área, fez a infiltração pelo corredor interno já dentro da grande área, e o nosso zagueiro, o Benevenuto, ficou na dúvida. Ele não sabia se acompanhava para bloquear o chute, ou se parava para fazer a linha de impedimento. No fim das contas, ele não fez nenhuma coisa nem outra, que é a pior coisa que um zagueiro pode fazer, tem que tomar uma decisão. Ou vai fechar, ou vai parar para fazer a linha. Ficar no meio do caminho é a pior alternativa sempre. O Rabelo foi, fez o gol, e em respeito ao Botafogo, por ter sido criado na nossa base, não comemorou. Achei uma atitude bacana, embora, se ele tivesse comemorado, não seria nada absurdo, ele é profissional, hoje defende a camisa do Atlético Mineiro, e sim, tem que comemorar os gols. Respeitou o Botafogo, mas na minha opinião, isso não desrespeita o Atlético Mineiro. Tem gente que discorda. E você, Fogão? Gostou da partida? Pelo menos nessa questão do contra-ataque? Porque defensivamente falando, sinceramente, eu acho que a gente pecou bastante. Demos sorte em alguns momentos, e tivemos o gatito numa excelente noite. Deixe seu comentário aqui embaixo, porque a sua opinião é sempre muito bem-vinda. Concorde você com a minha, ou não? Se gostou desse vídeo, deixe o seu like, e compartilhe nos seus grupos do Botafogo no WhatsApp. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, porque aqui a gente tem três vídeos diários falando sobre o Botafogo. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Vamos, 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 Botafogo! Tudo que é mais tarde sonhar!